Fala, meus amores! Olha o tema de hoje, vale a pena investir ainda nas ações da Oi? E nesse vídeo, pessoal, a gente veio trazer informações completas da Oi e eu vou falar no final do vídeo se eu, essa é a minha opinião pessoal, se nesse momento eu investiria na empresa. Pessoal, a Oi, todo mundo conhece a empresa de telecomunicações, né? Ela tem aí banda larga, provedor de internet, telefonia fixa e o que aconteceu nos últimos tempos? Tem provedor de internet, transmissão de dados. A Oi, pessoal, um tempo atrás, ela passou um problema de governança grande, né? E ela se endividou, então ela entrou num mar de dívidas, ela vinha remando trimestre por trimestre, dívidas, dívidas, dívidas. O que aconteceu? Ela teve que se desfazer da telefonia móvel, que aí veio a Vivo, Claritin e deram aquela famosa abocanhada nessa parte aí da Oi. Em 2016, lá em junho, foi um período meio trágico pra Oi. Por quê, pessoal? A Oi, ela tinha uma dívida, olha só, de 64 bilhões. É muita coisa e ela acabou entrando em recuperação judicial. E aí, em 2017, a Oi conseguiu reduzir essa dívida em 36 bilhões. Por quê? Parcelamento, né? Vendas a longo prazo, colocou, né, ações. No dia 14 de dezembro, foi muito falado, teve um leilão, aonde a Vivo, a Tim e a Claro falaram, opa, vamos comprar a telefonia móvel da Oi. E aí, ela conseguiu reduzir mais a dívida em 16,5 bilhões. E aí, pessoal, o que aconteceu? A marca Oi, ela desapareceu aí na área de telefonia. Em meados de 2017, pessoal, os papéis da Oi chegaram a valer 4 reais, tá? Só que em agosto de 2019, esses papéis começaram a valer 73 centavos a ação, que foi o nível mais baixo em 5 anos. A Oi, pessoal, a última vez que ela pagou dividendos foi em 2013. Por quê? Porque a Oi agora, nesse momento, pessoal, ela não vai pagar dividendos, ela não tá tendo lucro e ela tá tentando se recuperar, ela tá tentando, né, fazer um esquema pra ela se recuperar, pra ela sair dessa areia movediça. Exatamente. Então, pessoal, é logicamente que ela não vai pagar dividendos agora. Meu amor, se você gosta desse conteúdo, que a gente fala sobre se vale a pena, na nossa visão, ainda comprar ações da Oi, a gente fez um também com a Magazine Luiza, que é uma empresa muito falada. A gente vai deixar aqui, o Menino de Ouro vai deixar um card pra vocês aqui. Confere, será que ainda vale a pena comprar Magalu? Agora, Catochi, coloca na tela um gráfico, olha só, a gente vai colocar um gráfico do desempenho do preço das ações da Oi desde 2017 até o ano de 2020. Olha lá o que que mostra, né, gente? Que teve uma queda muito grande. Então, você aí já entendeu a história da Oi, pessoal. A Oi, né, passou por um momento muito difícil devido à má governança, teve uma recuperação judicial, teve essa compra da telefonia móvel agora da Vivo Team, claro, e está querendo, né, está investindo na fibra ótica, que é uma parte forte da Oi. E aí vocês aí me perguntam muito da Oi, será que agora a Oi vai sair das dívidas, vai conseguir se recuperar, será que é a hora de comprar? E agora, Catochi, coloca aí na tela, Menino de Ouro, os indicadores fundamentalistas da Oi. Na data de hoje, ela está custando 2,43, PL é de menos 0,99, PVP de 2,41, ROIC de menos 3,51, ROE de menos 243,90, e como eu disse, pessoal, não pagou o Dividend Yield já faz um bom tempo. Outro ponto que foi muito comentado nesses últimos dias, pessoal, é que, coloca na tela a notícia, Catochi, é que pode ter uma venda de 51% da infra por 20 bilhões, preço mínimo da oferta. E aí vem a pergunta, Carol, mas vale a pena investir na Oi? E lembrando, né, gente, não é recomendação. Aqui eu falo a minha opinião, mas você pode ter outra opinião e está tudo certo. Bom, a minha visão, Carol, para a minha carteira, para a minha estratégia, pessoal, nesse momento eu não investiria na Oi, tá, gente? Por quê? Na minha carteira eu tenho bons ativos, com bons lucros, a maioria que paga bons dividendos, e, pessoal, o que eu acho que você aí deve pensar muito bem agora, tá? Cuidado para você não colocar todo o seu dinheiro na Oi. Por quê, gente? A Oi, tomara que ela se recupere muito rápido, a gente quer que todas as empresas se recuperem, mas ela ainda é um ativo de risco. Então, se você for colocar, coloca aquele, né, Catochi, 1% vagabundo na carteira, 1% vagabundo, 5% e tal, tem gente que tem na carteira e fala, vou ver o que vai dar. Agora, gente, tem ótimas empresas que estão com lucro, dívida equilibrada, não vai colocar todo o seu dinheiro na Oi. Essa é a minha visão. Na minha carteira, como eu falei, eu vejo empresas que têm potencial de crescimento, que crescem aí lucros constantes. Então, gente, que têm bons fundamentos. Então, nesse momento, eu, Carol, não vejo nenhuma hipótese de ter a Oi. E agora você, você aí vai comentar com a gente aqui embaixo no vídeo. Você investiria na Oi? O que você acha? Comenta aqui o que você acha da Oi, para a gente saber, você já investe, você investiria, acredita na Oi? Vai colocar na sua carteira, já tem? Comenta aqui embaixo comigo. Tá bom, pessoal? Um beijo de luz, ó. Fiquem com Deus, vou Brasil, e até o próximo vídeo.